Provérbios, capítulo 16, verso 24, está escrito Palavras agradáveis são como o favo de mel Doces para a alma, medicina para o corpo Palavras agradáveis são como o favo de mel Doces para a alma, medicina para o corpo Salomão traz esse ensinamento, esse princípio tremendo Como é importante usar a sabedoria de Deus Para falar, saiba que palavras tem poder De vida ou de morte, de bênção ou de maldição Que você seja um instrumento de bênção, você que é pai Encoraja seu filho, em vez de chamar ele de burro Criticar, ficar exortando muitas vezes na frente das pessoas Expondo a humilhação, que você encoraja Que você seja um instrumento de bênção E certamente você vai promover na alma dessa criança Encorajamento, esperança, uma alma com autoestima Lá em cima, que você seja um instrumento de bens para os seus filhos Jamais critique, pelo contrário Quando exortar, exorta com sabedoria Saiba que você só ganha e não perde teu filho Que você tenha sabedoria também para falar com a tua esposa Quando ela errar, não exponha ela diante das pessoas Pelo contrário, quando ela errar, tenha sabedoria E saiba falar na hora certa, no momento oportuno A Bíblia fala, assim como salvas de prata Onde contém maçãs de ouro Assim a palavra dita ao seu tempo Que você saiba falar na hora certa, quando estiver indignado Porque senão você vai promover feridas na alma Você vai trazer quantos problemas para essa pessoa Que você seja um instrumento de bênção Que o teu lar seja um instrumento Seja um lugar onde as palavras de louvor As palavras de encorajamento As palavras de sabedoria sejam ouvidas dessa casa E não seja uma casa de guerra, de confusão Onde as palavras são para derrubar Que você entenda esse princípio Você é um filho de Deus E que você use a palavra com sabedoria Porque você pode levantar, você pode derrubar Que você seja esse instrumento de Deus para levantar as pessoas Para edificar essas pessoas que estão com a alma dilacerada Ao quebradas Que você abençoe, profetize as bênçãos Que você encoraje Saiba elogiar É muito importante elogiar Marido, elogie a sua esposa Esposa, elogie a seu marido Não fique só criticando É muito importante o elogio Isso é bom para a alma É bom para a alma do seu filho Elogie, encoraje E quando errar, tenha sabedoria Saiba Pessoas que sabem usar as palavras Essas pessoas Elas têm portas abertas As pessoas que têm sabedoria Elogie a usar as palavras Essas pessoas vão longe Elas ampliam o território Porque as pessoas são atraídas a ela E certamente ela vai ter favor do rei E vai ter favor das pessoas Que você use a tua palavra Use a tua língua com sabedoria Que Deus te abençoe com esta palavra E vai ter favorito